Olá meus amados, hoje é dia 16 de fevereiro e é com grande alegria que a gente está aqui para mais um dia do nosso Diário da Misericórdia com Santa Faustina, acompanhando os parágrafos maravilhosos que Santa Faustina deixou para nós. Hoje nós vamos ler e meditar o parágrafo 1015 e eu já te peço dois favores no comecinho deste vídeo. Deixe aqui o seu like e inscreva-se aqui no nosso canal, se você ainda não é um inscrito. Hoje senti quanto precisava de oração certa alma agonizante. Rezei por longo tempo até sentir que já havia falecido. Ó como as almas agonizantes necessitam de oração. Ó Jesus, inspirai as almas para que rezem com frequência pelos agonizantes. Quem são as almas agonizantes? São as almas que estão deixando este mundo. Hoje, dia 16 de fevereiro, muita gente vai fazer sua passagem. Vai encerrar o seu ciclo de vida aqui nessa terra e vai passar para a vida eterna. Acontece que o corpo vai ficar aqui, porque o corpo é mortal. Mas a alma é para sempre. A alma faz a sua passagem. E essas são as almas agonizantes. Por que o nome agonizante? Porque é um sofrimento, né? Fazer esta passagem. A pessoa agoniza para ela deixar esse mundo, para ela se libertar, para ela fazer a sua entrega nos braços do Pai. Então, Santa Faustina, ela pedia isso, ela tinha essa devoção e ela pedia para as pessoas rezarem pelas almas agonizantes. A gente reza todos os dias no nosso Terço da Misericórdia, pelas almas agonizantes do dia de hoje, né? Para que Deus derrame a misericórdia sobre essas almas. E Santa Faustina nos ensina esta devoção. Eu não rezava pelas almas agonizantes antes de conhecer Santa Faustina. Foi ela que me ensinou. E eu sei que é legal a gente fazer essa oração, porque um dia seremos nós. Um dia vai ser a nossa passagem. Nós também seremos uma alma agonizante. Então, quem dera, se neste dia um grupo de pessoas estivesse rezando por nós. Então, façamos pelos outros, para que quem sabe um dia também nós possamos receber esta oração, esta força que vem da oração. Jesus, eu confio em vós. Amém. Amém.